Jogamos contra uma grande equipa que está a fazer um excelente campeonato e que tem feito muito bons jogos em casa. Você está satisfeito com o rendimento dos jogadores? Estou muito satisfeito com o rendimento dos jogadores. Foram autentos heróis, trabalharam muito. Não merecemos sair daqui com a derrota, apesar de alguma outra oportunidade que eles tiveram na segunda parte, mas o jogo foi quase sempre controlado por nós. Eu acho que o jogo é incrível, e eu agradeço a todos, e nós temos que agradecer a todos os jogadores. Mesmo que os jogadores não conseguem fazer a defesa da zona. Não, nós sabemos que com a ganhar por um zero o adversário ia tentar chegar da forma mais rápida à nossa baliza naturalmente nós temos de defender à frente da área, tentar defender um bocadinho mais subidos para não sermos surpreendidos com uma bola na área e acabamos por sofrer um empate dessa forma conexão O cartão foi um vídeo que acabou de passar no final, mas eu não me falo de atrasquei porque eu tenho atrasquei muito tempo, porque você não me falo de 18 para atrasquei para não se tornear, porque não me falo de 18 para atrasquei mas o funcionamento de 18 para atrasquei e foi atrasquei muito mais para atrasquei você não tem medo de atrasquei muito bem e muitas cenas de homeniais muito com a homeniais que é muito grande como 83, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3 Os adeus do clube do clube têm uma grande ambição que querem realizar e o primeiro lugar para o exemplo no campeonato como no ano 83 e também duas taças de Egito. Qual a promessa que você diga para os adeus do clube do clube do clube? Os adeus do clube do clube do clube do clube do clube? Sim, os adeus do clube do clube do clube do clube do clube do clube. E a gente ganha a taça de Egito seis vezes. Repare, eu já disse várias vezes que nós temos de ter os peiros bem sentidos na terra. Eu acho que o Dr. Minmar devem ser o clube do clube do clube do clube. Nós temos de ter os peiros bem sentidos na terra. Nós não conseguimos resultados sem termos sustentabilidade, organização e alguma estabilidade. Significa que nós temos de trabalhar dia a dia e jogo a jogo. Não podemos pensar no futuro, temos de pensar no presente. E, por isso, nós temos de trabalhar dia a dia. Não podemos pensar no presente, não podemos pensar no presente. Eu vou fazer isso todos os dias. E, por isso, nós temos de trabalhar dia a dia. Eu vou fazer isso todos os dias. E, por isso, nós temos de trabalhar dia a dia.